Eu vou procurá-lo, eu vou encontrá-lo e eu vou jogá-lo aonde eu consegui jogá-lo. É tipo uma referência a um filme ruim do... lia nisso, nisso aqui. Sempre faço piadinhas aqui sobre jogos de corrida. Mas é que é fácil. Antigamente, eles eram muito bons. Não vou dizer que os melhores jogos de corrida já foram feitos. Mas o tema que eu quero tocar hoje é jogos clássicos antes do seu tempo. Por exemplo, eu tinha uma teoria de que Shadow of the Colossus, ou como você queira chamar o Colosso, era um jogo muito à frente do seu tempo. Era um jogo que estava uns 20 anos aí à frente do seu tempo, quase. Estamos aí em 2024. Eu quero saber se o tempo do Shadow of the Colossus é agora. Acho que compreendemos a magnitude já desse jogo. O jogo estando à frente do seu tempo, temos aí Death Stranding, um jogo muito futurista, com uma cabeça muito aberta, pensada para o futuro. E agora, de acordo com os fãs do Xbox, deve ser um dos melhores jogos já feitos na face da Terra e do planeta Terra. Antes, quando era só do Playstation, era um jogo lixo. Porque tem que ter umas agulhadinhas, né? Esses caras que pensam esquisito. Se você parar para pensar, não surge jogos muito diferentes. Kojima faz Metal Gear, e o Metal Gear lembra um pouco o Death Stranding, de um certo modo. Tem o God of War novo, e o Horizon lembra um pouco também. Mas, voltando aqui nos games de corrida, cada jogo de corrida existia nele uma particularidade muito boa. Você tinha os Burnouts, que era a destruição de carro. Você tinha o Midnight Club, que era uma cidade de noite para você se perder no meio da cidade, enquanto tentava apostar a corrida. Você tinha aí os Need for Speed, que a graça era você colocar um neon brilhante embaixo do carro. E eu tô doido para jogar novamente o Need for Speed Carbon, descer aquela montanha no escuro e cair num precipício. Eu quero pegar a versão do Need for Speed Carbon de PS3, porque eu joguei a do Playstation 2, como se não houvesse amanhã. Fui pesquisar na internet e eu achei uns caras malucos vendendo aí. Tem gente que vem em jogo ainda, sabia? Eu vou te encontrar, eu vou comprá-lo, e eu vou jogá-lo aonde eu consegui jogá-lo. Lian Nisson Referências. Cara, eu não conheço um filme que o Lian Nisson principal é um cara muito bom, mas eu não quero falar sobre ele hoje. É tipo assim, né? Eu falo uma gracinha sobre o Lian Nisson aqui, e o vídeo da semana que vem, de repente, é um vídeo falando mal inteiro do Lian Nisson. E no meio do vídeo eu falo mal de uma coisa ou outra e vira um outro vídeo futuramente. É assim que acontece aqui. Mas voltando aqui, tínhamos aí o Zelda, né? Aquele Zelda clássico, jogo inovador. Parece um mundo aberto em que você junta Lego com madeira e pedra e faz uma piroca que é um foguete. Você é tipo um Link Elon Musk na vida do portátil da empresa que processa as pessoas. Os jogos, eles tentam buscar uma inovação. Ah, o Link, ele só não tá quebrando um cubinho em forma de pedra, mas ele tá ali juntando as pedras em uma madeirinha. É tipo isso. O jogo do Homem-Aranha melhora o gráfico, mas ainda é um jogo do Homem-Aranha. O jogo do Batman, ele melhora o gráfico, mas ainda é um jogo do Batman. O jogo do Esquadrão Suicida, ele não é nem um jogo de verdade, né? É um jogo fracassado pra cacete. Quem aí se lembra do primeiro Assassin's Creed? Nossa, aquele Assassin's Creed é o primeiro de todos os outros que... Você pula, mata os outros. Ah, assassino. Ah, assassino agora não é isso. Agora assassino é pirata. Assassino é viking. É a mesma coisa. Por exemplo, o Goryufor é um cara careca que mata as criaturas. Todos os jogos são a mesma base. Foi bom quando lançou? Foi bom quando lançou. Você vê um careca brutal. Eu ainda tô falando de Goryufor, tá? Bom, se você tem algum jogo diferentaço assim, deixa nos comentários aí. Quem sabe a galera se ajuda aí a achar um jogo diferentão. Pra você não ter que, sei lá, mergulhar no mar de rums de jogos antigos pra achar um jogo diferentão. Não tô falando de um jogo esquisito que o cara tira a meleca do nariz do Mega Drive, não. E nem Chrono Driver. Tenta achar um jogo diferentão atual. É isso que eu tô procurando. Ou nem tô procurando também. Tô cagando. Até você assistir esse vídeo aqui, eu já dei um jeito, já consegui Need for Speed Carbon e tô descendo aquela rampa, caindo do penhasco lá. É isso que eu tô fazendo. A pessoa vai falar assim, ah, mas você tem que jogar jogos indie. Gente, se eu quisesse jogar jogo inovador indie... Ai, eu fico cansado de pensar em jogar jogo indie. Ai, tem que instalar no PC. Ah, mas tem um indie que você baixa uma PK e coloca no seu celular. Ai, eu tô cansado, cara. Ai, eu tô cansado. Então, eu tô causando pra você deixar o seu celular.